A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? Tem, 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 tem. Dua cor, Bosco. Ok, Bosco. Ok, Bosco. Ok, Bosco, vamos lá. Dua cor, dica aqui. Masa doce. Não, não há? E? Tem? 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 Tem bem, isso. É? Tem? Masa é? Calvary, calvary. Calvary, calvary. Calvary, calvary. Calvary. Calvary, calvary. Ah, eu vou dar um pouco... Buka todos os bairros. Vamos, vamos lá. Vamos ao mesmo tempo. Tá, vamos lá. Ok, eu vou dar um pouco. Ok, vamos lá. Boa tarde, vamos lá. E aí language Você faz Eu, eu, eu Muito, muito Eu, eu Eu, eu Eu, eu E aí Eu, eu Antap O Eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ei Certo, o cara? Ok, vamos lá. Simpanha aqui. Ok? Simpanha aqui. Simpanha aqui. Simpanha aqui. Simpanha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí O que é fica? Tem um iman é que é um igual O que é? Com é um imanleícal, né? O que é um imanleícal, né? Com é um imanleícal. Simples assim, devemos pegar. Além ногuezzinho. Ainda bem. Olha gostinho aqui. E aí vamos! Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, Bosco. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Está aqui. Tem um pouquinho. Tem uma coisa. Tem uma coisa. Tinha em um monte. Há que se pode ter. Tem uma coisa. Tem. Tem, tem. Tem. Aqui. O que é isso? Não é um 4, eu não vou passar. Não é um 4, eu não vou passar. Nós temos 4. Não é um 4. Não é um 4, eu vou passar. Não vou passar. Ok, posso passar? Ok, eu vou passar. Tエi, Mandar! Desco! Tu... 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 Tinto ali! Brasilia! Tá abija- starred! Gente,ёр, que estás? Um abraço, um abraço. Ampar, ampar. Ampar, né? É, está lá atrás. Está lá atrás. Tadinha de guliaira, não é? Lá atrás. Tiga, não. Agora vamos lá. 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 Oh, está lá. Está lá. Está lá. Está lá. Está lá. O que é isso? Tem um pouco mais? Tem um pouco? Tem um pouco mais? Tem um pouco mais? Ok Ok, isso é o alhamdulillah o nosso trabalho É, o alhamdulillah É, oi oi É, oi Cabeça Fique Então-ce Amplio É, oi Fique E É Fique